mas se não a gente tá a gente pode tá comentando aqui o Shaquim era o ex-jogador da Red então todo comentário dele nesse jogo da Red em específico vai ser 100% imparcial sim porque imagina imagina torcendo da Red cara é o jogador era da Red mas porra é passado né é passado então 100% imparcial não se preocupem ele vai tá aí torcendo pra Kabum e é isso linda essa olha lá tão te elogiando tão te elogiando Shaquim tem que agradecer os elogios pô cara fica até sem palavras pô sem palavras sem palavras sem palavras sem palavras você 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 foi convidado a se retirar igual eu ou não como que como que ficou a situação lá Shaquim você não pode contar eu saí mesmo eu saí mesmo não eu posso contar eu saí livre de pontar na vontade só não queria eu podia também ter ficado assim como staff mas eu falei não cara tipo isso aqui realmente não é onde tá a minha vontade minha vida não não vai ser uma carreira profissional de LOL tá ligado eu prefiro tirar meu tempo focar na stream mesmo e focar nisso porque é diferente a motivação que eu tenho é porque eu já fiz outras coisas além de stream ou ser pro player já trabalhei em laboratório e faço química e coisa de realmente dar umas aulinhas aqui e tipo é diferente a satisfação de streamar aquela coisa de você ir dormir sensação de porra caralho sensação de porra trabalho bem feito sim sensação de porra exato muito bom essa sensação enfim calma aí segura sensação de trabalho bem feito tá ligado só tive isso com stream cara e é isso que eu quero focar minha vida tá ligado por isso mesmo que eu pedi pra sair aí todo mundo lá foi bem realmente atencioso e falou ah não suave cara realmente tem coisa que não tem como forçar você a gostar de algo que você não quer pode ficar de boa não tem nenhum problema e é isso justo 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 então não tranquilo se você realmente teve aquela experiência né de estar competindo de estar participando também da coach staff e decidiu se afastar claro você sabe o que é melhor pra você mas se bater uma saudade ali também é só mandar um um oi pra Red como é que é você saiu bem lá você saiu numa situação legal a gente saiu a gente saiu numa realmente uma situação amistosa pô tenho certeza que você fala assim pô vou estar aqui eu tô F.A coloca lá F.A check-in no Nick pô eu não me chamo de volta não sei se me chamou de volta mas acho que eles iam me dar na boa é igual eu e o pai então pô se eu vou mandar um oi sumido aqui pro pai também tá safe ele não vai dar um sotô na mesa e fazer um a gente tá numa situação bem parecida não se preocupe ele não vai meter um se você quiser voltar não tá suave a gente ali pô só mandar um um zap aqui ele vai primeiro falar assim vamos resolver no box né primeiro mas pô você sabe que o pai tá treinando box para o dia desse confronto comigo né pô bota fé ele precisa se preparar eu já tô tranquilo eu não preciso me preparar eu já tô bem informado ele precisa estar treinando ali uns 3 meses pra a gente quando sair né no dia do confronto ele tá tá bem porque senão vai passar vergonha mas então você tá treinando seu tiktok cara não o tiktok tá pegado a dança não é comigo pegado vai dar uma pegada na cara eu vou deixar isso aí pra galera do lado da loud os laudinhos né laudinhos ali começou a gravar tiktok começou a perder tudo no academy também não sei o que tá acontecendo tiktok dif é tá esquisito tá esquisito laudinhos aí que a gente pensou talvez o melhor time da academy junto com o flamengo né a gente tava pensando ficou esquisito o time pô começou a perder tomou um 0-2 essa semana não sei não sei eu perdi minhas esperanças aí no time da loud viu do da academy o cara mas em defesa da loud pegaram o calista né pô esperava o que não mas o flamengo pegou o calista dos dois jogos também ganhou ah mas é o flere né pô qual foi o que o o o o o o o o o Obrigado.